de 50 anos e ela deixou a filha pequena no povoado Feitosa, interior de Lusilândia, em 1964. Eu nem era nascido ainda, hein? Nem era nascido. E a dona Rita sonha de reencontrar a filha quase 50 anos depois, minha gente. É isso mesmo. E esses anos, todos, minha gente, nunca deixou assim de pensar na filha. Não foi? Nunca deixou de pensar na filha? Nunca deixei de pensar nela. A senhora sofre muito por saber não ter notícia dela? Sofre bastante. A senhora tem medo de bater as botas, morrer e não ver mais a filha da senhora? É. Ô, meu Deus do céu. Ó, dona Rita, a senhora sabe que é muito difícil a gente localizar uma pessoa depois de tantos anos assim. Não é difícil? É difícil. É muito difícil. Mas Deus é grande. Será que vai dar certo? Tem uma pessoa no telefone, tem uma pessoa no telefone, ela está distante daqui da gente, em outra cidade, onde o senhor é que ela está, Ela está no telefone e ela pode ser sua filha. Será que pela voz a senhora conhece ela? Conheço. Será que pela voz a senhora repara? Alô? Alô? Tem uma irmãzinha que quer falar também. Alô, quem fala? Alô? Alô? É a Santana. Quem é que fala? É a Santana. Alô? Será que é a Santana mesmo de verdade? É a Santana. Como é seu nome de verdade mesmo? É Maria Santana. Quem foi que criou a senhora, dona Santana? Foi a Cilina Mariana. É mesmo, ela foi com a Cilina Mariana? Foi. Foi? Será que é ela mesmo? Foi com a Cilina? A Cilina. Foi com a Cilina que ela foi? Será que é ela mesmo? Dona Santana! A senhora acha que é a filha da dona Rita? Foi a Santana. Oi? A senhora acha que é a filha da dona Rita? Da dona Ritinha? É. A senhora acha que é filha da dona Rita? É, sou filha da dona Rita. Rapaz, e a senhora está tão longe. Onde é que a senhora está morando, minha gente? Está morando agora onde? Eu estou morando no Maranhão, no São Bernardo. Vim estar longe. Não vai nem dar certo a senhora ver a dona ela tão cedo, né? Peça para ela vir. Pois venha do Maranhão para cá. Peça. Venha do Maranhão para cá. Que eu quero lhe ver. São Bernardo. Vem. Pois chama, mamãe. Chama, mamãe. Chama, mamãe. Alô, mamãe. Mamãe. Vamos lá, minha mãe. Alô, mamãe. Alô, minha filha. Eu lhe dei boa sorte. Olha ali. Olha aí. Olha aí. Que bem que você vê, minha mãe. Nossa senhora. A irmã se vê depois de 50 anos. Não lembra não? Não lembro não. Não tenho lembrança de nenhuma. A senhora sai de lá com quantos anos? Doutora Santana. Você tem uma ideia? O que que é entre a mãe e a filha aqui? Fica aqui no meio. Abraça sua filha. Ela meia morreu já. O que está vivo? Olha aí. O que está vivo? Tá. Bora. Vocês foram embora para o capital, não foram? Não. Não, eu moro. Porque eu já estou sem. Não sei que lá. Qualidade? Você não tinha saudade dela? Da Maranhão Ribeira? Moro. Minha filha. Eu nunca tinha. Eu não tinha vocês que não morrer. Não tinha senhora que morreu de jeito nenhum mais. Nunca se transar. A senhora pensava que ela tinha morrido, dona Rita? Uhum. Morreu seu pai. Meu pai morreu. Morreu. A senhora não sabia não? Não, senhor. É. Não sabia não. Pena que eu saí de lá e nunca mais tinha visto. Não sabia nem onde era que eles estavam morando. Olha, o programa Cidade Viva fica muito feliz em proporcionar esse reencontro. Isso mesmo, proporcionar esse reencontro. Esse tipo de pauta é difícil de realizar. Nos programas nacionais, a produção tem mais recursos e meios para localizar pessoas desaparecidas. Mas aqui, nosso único trunfo é a audiência que temos. E foi devido a nossa audiência que conseguimos reunir mãe e filha depois de quase 50 anos separadas. A gente aproveita esse momento emocionante para agradecer a Francilene. A Francilene, que foi a nossa telespectadora, que assistiu a reportagem da dona Rita e nos informou o paradeiro da Santana. Muito obrigado, Francilene. E obrigado a todos que nos ajudaram para fazer a Santana, para trazer a Santana, não é isso? Trazer a Santana para junto da dona Rita. Lá de São Bernardo do Maranhão até aqui, minha gente, ela veio. Estamos felizes com a sensação do dever cumprido. Muito obrigado mesmo e feliz Dia das Mães. Eu morrei, não vejo mais minha gente, meu pessoal. Eu pensava muito. Você conhece meu irmão, o Antônio? Ela morreu já. Morreu mesmo lá. Ela é já aqui. Ele estava mais quente. Ele morava lá com o pessoal lá. Lá com o pessoal. Fica aqui na frente. Cadê aquele beijo, aquele abraço? Olha lá, dona Santana. Tem uma rompeginha da dona Rita? Sim. Feliz Dia das Mães, depois de quase 50 anos. Mãe e filha. Cadê o rosto da dona Santana, minha gente? Olha aí. E da dona Rita? Pois é, minha filha. Está emocionada? Está feliz? Estou bem feliz, bem alegria. Você morreu e vou com toda alegria. Pois então, aqui é outra filha da dona Rita, irmã da nossa Santana. Aquele abraço. Rapidinho então. Vai lá. Bom gente, bom dia. Agradeço primeiramente a Deus por isso que Ele está fazendo com a gente. Um forte abraço para todo o pessoal que ajudou aqui na procura da minha irmã. Que Deus abençoe a eles e esteja um bem fim de semana. Tudo bem. Feliz Dia das Mães, viu? A senhora não para de olhar para ela. Tem muita conversa para botar em dias, tá bom? Então que Deus ajude a vocês. E um Feliz Dia das Mães, que a senhora vai passar de boa de 50 anos sem a sua filha Santana. E agora a sua Santana está com a senhora. Amém. Tá bom? Felizes? Estou muito feliz. Boa sorte para vocês. Vai lá em casa comer uma galinha caipira. Vamos lá fazer essa festa com a Santana, tá legal? Boa sorte para vocês, tá legal? Olha aí. Demais, demais, demais. Nossa Senhora. Nossa, é muito emocionante. Mãe e filha, depois de 50 anos, minha gente, se encontram. Foi com 3 anos de idade, né, dona Ritinha? Pois agora está com a senhora. Nas casas...